Boa tarde pra você, Deus abençoe você e sua família, Nossa Senhora nos proteja a todos e hoje uma maneira especial pedir a Nossa Senhora da Saúde. Nós acabamos de ter a informação que no Brasil tivemos a primeira vítima fatal do coronavírus e é um senhor de 62 anos que acaba de falecer no Hospital Albert Einstein, aqui em São Paulo. Por isso, vamos redobrar a nossa atenção e escutar o que as autoridades dizem. Gente, vou dizer pra você, o melhor meio de evitar, o melhor meio da gente combater essa epidemia, segundo os cientistas, os especialistas, é o isolamento. Não tem como você combater com vacina porque não existe medicamento, não existe. É o isolamento. Por isso, não saiam de casa se não precisar. Não saiam de casa. Como padre, eu digo pra vocês, se você estiver no grupo de risco, mais idoso ou no grupo de risco que tem alguma enfermidade ou diabetes, fazendo quimioterapia ou então passando por momento de imunidade baixa, não vá à missa. Ah, padre, mas eu vou ficar sem a missa. Agora vai ficar sem a missa, sim. Não vá. Não rompa o isolamento domiciliar por qualquer coisa. Por favor, não. Eu estou pedindo a vocês pra que a gente possa ter caridade cristã, caridade em relação às outras pessoas, pra não transmitir o vírus, pra não fazer com que essa pandemia possa crescer mais. Se não tiver necessidade, não saiam de casa, tá bom? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre o ponso Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, do onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Salve Maria, filha de Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Maria, Mãe de Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Maria, esposa do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós vamos rezar hoje contemplando os mistérios dolorosos e o primeiro mistério doloroso é a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. Eu vou rezar agora esse primeiro mistério com a Ivonete Deudato da Silva. A Ivonete é de Santo André, São Paulo. Oi, Ivonete, boa tarde, Ivonete. Alô, Ivonete. Alô, Ivonete. Não está atendendo, eu vou rezar o Pai Nosso, para a gente ver se a gente entra em contato com a Ivonete. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E Ivonete, caiu a ligação? Caiu a ligação da Ivonete, a gente vai tentar ligar de novo para ela, para que ela possa rezar com a gente. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Nós não conseguimos o contato com a Ivonete que é aqui de Santo André Mas ela reza outro dia com a gente, viu? No segundo mistério nós vamos contemplar a flagelação de Jesus Jesus amarrado a uma coluna é flagelado E eu vou rezar agora com a Maria Lúcia Correia Maria Lúcia de Passa 4 em Minas Gerais Ô Maria Lúcia, boa tarde Boa tarde, padre Maria Lúcia Para quem que nós vamos oferecer esse terço, Maria Lúcia? Ô padre, hoje eu só tenho que agradecer a cura da minha filha Porque com 4 meses de vida, ela foi diagnosticada com o câncer E com o ano de vida, ela está totalmente curada Deus seja louvado, que coisa linda a gente poder fazer, trazer esse testemunho aqui nesse momento E mais ainda, a gente poder agradecer, que coisa linda, Deus seja louvado Que bom, vamos rezar então nessa grande ação de graças assim Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de fogadinho vai hoje Perdoai tantas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair de perdação Mas lhe perdoe do mal, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, criadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E ao Filho e ao Espírito Santo Como era os princípios, agora e sempre, amém Maria Lúcia, quem que rezou com a gente aí? A minha filha Bruna, que bonita, está com cinco anos E meu marido, que coisa linda Muito obrigado, que bonita, que bonita a família rezando junto É muito bonita, é muito bonito mesmo, viu? Maria Solidade, boa tarde Boa tarde, tudo bem? Eu estou bem, você está bem, Maria? Estou bem, graças a Deus Vem, sapato Deus abençoe você, seja bem-vinda Muito obrigado por rezar com a gente, viu? Me conta aqui, para quem que nós vamos rezar? Vou rezar pela minha filha Denise, meu irmão Helene Isso A Daniel, Daniel, Denise E a minha netinha Gabriele Então vamos rezar, senhora Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-me do mal, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogais por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogais por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio e agora e sempre. Amém. Muito obrigado, Onésio... Desculpa, Maria Solidade, falando Onésio, o próximo vai rezar. Maria Solidade, Deus abençoe você, muito obrigado a você e toda a sua família, viu? Agora sim, no quarto mistério eu vou rezar, nós vamos rezar contemplando a subida do Calvário e eu vou rezar com Onésio Alves. Onésio é de Alfenas. Onésio, boa tarde. Ah, Gustavo, olha o que você fez, Gustavo, caiu. Onésio de Alfenas, nós vamos ligar de novo para você, que caiu a ligação, nós vamos ligar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Voltou ou não? Ainda não, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Voltou? Onésio, boa tarde. Oi. Alô, Onésio, boa tarde. Oi, boa tarde. Onésio, seja bem-vindo para a gente rezar aqui na Rede Vida. Muito obrigado por estar com a gente, viu? Onésio. Boa tarde. Me diga aqui para... Alô, alô. Para quem que nós vamos oferecer esse terço? Obrigado. Obrigado, sua bênção, padre. Deus abençoe você muito, Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, viu, Onésio? Para quem que... Eu vou oferecer para toda a minha família. Não, eu vou... Para toda a minha família e para... E exclusivamente para um cunhado meu, com a cunhada que a gente gosta demais dele. A Maria Saviola e o Ivano Corsini. Isso mesmo. Vamos rezar por eles. Eu vou pedir, Onésio, abaixa a televisão, deixa a televisão bem baixinho e me escuta só pelo telefone, tá bom, Onésio? Vamos rezar assim, ó. Pai, nós... Desculpa, já rezamos, Pai, nós. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e no tempo. Muito obrigado, Onésio, Deus abençoe você, Deus abençoe todos aí da sua família. No quinto mistério, nós vamos contemplar a crucificação de Jesus. Eu vou rezar com o Ronivon do Santo Souza. Ronivon é de Grajaú, São Paulo. Ronivon, boa tarde, caiu a ligação. Ô, mas hoje está difícil, hein? Nossa mãe. Caiu a ligação e nós não conseguimos falar com o Ronivon, a gente vai tentando falar com ele. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de gra... Voltou ou não, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ronivon, boa tarde. Boa tarde, seu padre Jorim. Deus abençoe, seja bem-vindo. Muito obrigado por rezar com a gente aqui, viu? É um prazer, muito. Um prazer, Jaco, Senhor. Obrigado. Me diga aqui, para quem que nós vamos oferecer esse terço? Eu quero oferecer essa divina para minha esposa, meus dois filhos, para a Amanda, que está nos assistindo, a Jacira, a Jacira, e para todos da rede de vida, o Senhor e o Padre Lúcio. Muito obrigado, muito obrigado, viu? E vamos rezar assim. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o lugar é por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito obrigado, viu, Ronivon? Deus abençoe muito você, viu? Olha, gente, nós vamos rezar agora a Salve Rainha, eu quero lembrar agora da Lúcia Reis Jovina Lucas, também quero rezar hoje pela Raimunda Nonata e pela Saúde Dainese Júnior, que está passando por uma cirurgia agora, e rezo pela Luzinete Gomes também. Rezamos também mais uma vez, unidos por todo o Brasil, com todas as pessoas que rezam, para que a gente possa vencer esse momento difícil da pandemia. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve, a vós bradamos degredados os filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos eu nos volvei, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piadosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Seja mais esse dia todo em louvor a Virgem Maria, Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração.